Olá meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, não liga pra minha cara no que eu acabei de acordar, eu tô com a cara desse tamanho. Vamos lá gente, hoje eu trago agora pra vocês, né, nesse vídeo, dois futuros lançamentos aí da Casa Natura, tá? Então o primeiro lançamento vai ser o Ecos, né, vai ser outro da linha Ecos, acabou de sair um, né, já estão aí trazendo outro, que vai ser o Ecos Capitio. E o segundo lançamento vai ser o Essencial Palo Santo, que vai sair na versão feminina e na versão masculina, tá? Então vamos falar primeiro do Ecos Capitio. Ele vai sair aí, acho que na campanha 17 de 2021, mais ou menos aí na segunda quinzena de outubro. E ele vai vir o hidratante, né, como vocês vão ver aí na fotinha, esse hidratante aí, que é a polpa, né, mais a colônia. E o preço vai estar R$106,90, tá? Da duplinha aí o hidratante e a colônia. E o que diz aqui, né, como que ele vai ser, né, essa fragrância? É, flores delicadas e pimenta rosa, com nuances adocicadas e um fundo amadeirado. Gente, isso daí vai ser, acho que uma delicinha. Não consegui conhecer o último lançamento, né, dessa linha Ecos aí. Não consegui comprar, não pude comprar, né, esse aqui eu vou ver se eu já consigo guardar um dinheirinho aí, que eu já vou querer essa duplinha aí, hein. Acho que vai ser aí maravilhoso. O segundo lançamento vai ser na campanha, acho que 18 de 2021, tá? Tá previsto pra campanha 18 aí de 2021. Que é o palo santo, essencial palo santo. É, como eu disse pra você, vai sair o feminino e o masculino. O frasco aí vai ser marrom e dourado. Esse frasquinho aí me lembrou, adivinha qual? O Far Away aí, né, o Far Away Beyond, aí foi o último lançamento aí da linha Far Away aí da Avon. E, assim, o que que é palo santo? Vou dar uma explicadinha rápida aqui, né, que eu peguei aí e vou tá passando pra vocês, pra gente ter mais ou menos noção de como será a fragrância, porque ainda não tem informação aí de como que vai ser essa fragrância, né. É, palo santo ou pau santo, né, tem gente que conhece por pau santo. É a madeira retirada da árvore Bursera Graveolens, acho que é assim que se diz, tá? Uma das mais perfumadas do mundo. Tem um doce aroma de pinha, menta e limão. Há séculos, eles utilizam aí, né, como incenso natural. A madeira, né, dessa árvore, eles utilizam, queimam ela direto mesmo. É, pra fazer um incenso aí natural. E, como que eu posso dizer? Ela não tem aí um odor aí amargo, como a gente vê aí em outras madeiras. Pelo contrário, o seu aroma é bastante doce. Doce, seco, amadeirado. Meu palpite aí pra esse perfume, tá? Ele vai ser um perfume aromático, um perfume amadeirado e um perfume adocicado. E acho que vai ter uma pegadinha aí incensada, né? Então, esse é o meu palpite de como será a fragrância aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí, né, o que vai ser, como vai ser essa fragrância aí. Que eu vou adorar, eu vou adorar saber, né? Deixa os palpites aí no comentário, gente, pra gente tentar adivinhar aí como que vai ser. Então, meu palpite é esse. Vai ser um aromático, amadeirado, adocicado. Pode ser, como tem um limão aqui, né? Esse aroma aí, limão, pode ser que seja um pouco cítrico, né? Pode ser que seja um pouco mentolado, incensado, né? Então, tá esse mistério. Assim que eu tiver mais informação aí sobre ele certinho, de notas, de tudo, eu venho aqui com certeza, aqui correndo, aqui trazer pra vocês, tá? E assim, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal e já ative o sininho de notificação. Amanhã mesmo, eu já vou trazer aí várias novidades aí de lançamento, só que da casa O Boticário, tá? Lançamentos aí, perfumes aí que serão lançados aí ao longo desse ano, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar meu Instagram na tela pra vocês quiserem, né? Dar uma passadinha lá. É arroba Diana Lopes, amor perfumado. Um grande beijo aí no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!